Salve, salve, galerinha. Tô passando aqui no começo do vídeo pra pedir vocês pra deixar aquele likeão aí, certo? Se inscrever no canal e compartilhar pros amigos. É nóis. Fica com o vídeo. Eu tô com medo dela, eu tô com medo dela, pisar a barata. Eu tô com medo dela, eu tô com medo dela, eu tô com medo dela, eu tô com medo dela. Pisa, pisa, pisar a barata, pisa, pisa, pisar a barata. Eu vou? Cadê meu carro? Ah, tá aqui. Ninguém mais quer um cominho, cominho? Eu, 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 eu quero um cominho. O que que tu tinha falado aí, irmão? Amor! É, não, o que que tu tinha falado? Samor! Cê tá namorando? Cê tá namorando? Meu irmão, peraí. Ah, tá. Entendi, amor. Nossa senhora, que susto. Caralho, vai, amor. Como é que vai passar aqui? Tá louco, eu não namoro de novo, irmão. Deixa eu te falar, Adelby. Depois de ver aqui, o namorado ligou. Qual clipe? É, carma aí, é aí. Que clipe? Que clipe? Que clipe? Ah, tá a jeba balançando. Ah, vai então, mano. Desculpa, mano. Vou comprar um rádio e um celular pra mim ali. Pega o celular no meu carro, tá aí na praça aí, ô. Tá bom. Do lado do banco aí, ô, curioso. Que? Nossa, tinha carro aqui, cara. O que você tá achando que tem? Sei lá, eu não queria ir. É meu. Então. É, brilho, Zé. Eu tô muito ruim, mano. Eu preciso comprar uma mentira nova. Não precisa não, não precisa não. Por que não? Você precisa dar um formato pra dar um celular aí que ajuda pra caralho. Não, eu preciso de uma mentira nova. Não, não, não precisa não. Vou comprar uma RTX 60, super. Meu Deus. Eu tô precisando. Caralho! Caralho! Ô, moço! Depois de ver assim, deixa eu passar a marcha pra você aí. Que isso, irmão? Ô, Bruno da Fralda! Caralho! Ô, Bruno da Fralda, deixa eu passar a marcha aí. Procura um banco pra ele. Tá maluco. Ô, Bruno da Fralda, eu preciso falar com você. É, o carneiro me falou que você tá precisando de agregado lá. Precisa, precisa de mim. Pera aí. Qual o decombinho, rapaziada? Alguém tá afim? Qual o decombinho aí, você não roubou? Ninguém roubou o cabinho, não? Roubou o tú? Rapazão, pode deixar o veículo aqui que os guri cuidam. É o escurisso! Mas os guri cobras também? Ah, tá com o veículo ali do corte aí, né, doutor? Sempre atrasado, mas é, tá bom. Ser generoso com o amigo aí. Vamos! É da empresa esse carro aí. É? Esse carro é da empresa. Ai, você não quer me contratar? Me bota pra trampar aí, então. Eu trabalho de graça pra você, Bruno da Fralda. Ô, Bruno da Fralda, deixa eu te explicar as tuas só aqui. É falando sério agora. Ó, é que assim, eu tô na pista, tá ligado? E aí, a minha vida tá como? A minha vida, deixa eu te explicar. A minha vida tá a acordar? Exatamente, é isso. Obrigado, foi calculado. Arroba de bike e dormir. Eu não aguento mais tão, Bruno do P. Eu tenho que fazer alguma coisa nova. Ó, eu tenho que trabalhar. Você não tá trabalhando pra nenhum lugar ou se dizem? Não, nenhum lugar. Eu tô na pista, trabalho pra mim mesmo. Mas tá procurando emprego? Tô. Mas é de confiança? Eu sou, eu sou, você acha que eu não seria de confiança? Meu pai, de confiança, Bruno. Quantas vezes você já foi preso? Ah, eu bati o recorde. Mais de 60 na conta, mas... Como é que eu vou contratar alguém que vai preso tantas vezes assim? Eu sou a primária, eu nunca fui preso. Só que aí, deixa eu te explicar. É, eu sou preso porque não tenho o que fazer. Eu tenho que roubar de banto pra criar pra minha vida, né? Porque não tem como criar só as várias e várias vezes, criar de bike, né? Eu não aguento mais não ficar roubando de bike, não, Bruno do P. Eu te dou até um pacote de fralda, se você quiser. Não, desculpa. Eu te dou até um abraço, é. Quantas horas por dia você trabalha aí? Ah, acima de oito. Que isso, não. Não, é que... É que eu sou... É que assim, ser bem sincero, eu queria ir pro cassino. Porque é onde eu mais conheço o pessoal, entendeu? Eu conheço quase todo mundo lá. Carneiro, a Dakota, o Tigas. Eu não conheço. Você conhece esses caras aí, que estão lá no cassino? Então, o Carneiro é manobrista lá, né? É, isso mesmo. Ele falou que era manobrista. E a Dakota é... Não fala, não fala. Eu esqueci, ela é garçom, garçonete, eu não sei. Ela é garçom, é isso mesmo. Eu me contratava pra ver seu franela lá, pô. A gente tá sem vaga, entendeu? Mas eu tô sempre conversando com a rapaziada e pegando possíveis candidatos aí. Tá namorando ou não? Tá. Eu sou bom, viu? Eu tenho até um... Eu tenho um dedo do ex-presidente Luiz Inácio da Silva, é. Você vê de como foda eu sou. Sou eu aqui. Eu não sou eu. Eu não sou eu. Eu não sou eu. Você tem o dedo dele? Tenho, tenho. Tá lá em casa. Da hora. Qual o motivo? Eu tenho três BBB, dois BBB, dois... Oi, gordão. Ai, ai, eu acho que eu fui. Vou roubar seu carro, não é, não é, não é, não vou roubar não. Você acha que eu roubaria o carro do meu amigo? Oi, oi. Corridinha ali com o meu carro, é meio humilde. Corridinha com o seu carro? Caralho. Mas vale, mas... Mas vale mesmo, vale mesmo. Mas vale mesmo. Mas vale mesmo com o carro arranha, né? Não, se vale, se tiver umas cinco curvas, eu ganho de tudo. Ah, não duvido não. Duvido não. Ô, Bruno do Pé, deixa a gente fazer uma pergunta. Fala aí. Opa, moça, moça, moça. Eu esqueci. Caraca. Ai, doutora. Eu esqueci. Vamos sair da garagem, vamos ficar assado aqui. Ô, ô, ô. O que que eu ia perguntar pra ele? Ô, Bruno do Pé, lembrei. Você vai comprar um pulo que nem meu pai? Que? É. Caralho. Por que que o meu pai tem um pulo a pulo aqui, vocês aí? É, até porque meu pai chegou a um nível que ele falou, ah, tenho dinheiro, não sei com o que gastar, vou comprar um pulo a pulo aqui pra minha casa, você vai comprar também. Hã? Faz sentido. É. Qual foi? Qual foi, Godão? Qual foi? Tem uma unha dentro do seu carro. E aí, Chico? Você não fala daqui a pouco? Ah, tá, tá bom. Esperando aqui, meu. O Batogo tá por aí, mano? Vamos dar fogo aqui o seu carro, Bruno. Vamos vender. Ô, pai, o seu carro tá tranquilo. Eu sei o carro, você acabou de trancar aí, você trancou de volta. Vai, você tá dando a minha placa aqui, meu nome tá sujo, eu sou réu primário, nunca fui preso, Godão. Você nunca foi preso? Nunca fui preso. Certeza? Moleque é liso. Bora, Gordão, vai dar bom, vai dar bom, bora, Gordão, deu bom, bora, Gordão, entra no carro. Bora, bora, bora. Ih, deu ruim, Gordão. Deu ruim? Caralho. Ele já ficou em choque. Você acha que eu vou roubar o carro do meu futuro patrão? Ele já ficou em choque. Ô, padrão. A baluza é carro da empresa, pô. Não, mas é, é nossa, é nossa. A empresa é nossa. É. O que é isso aqui? Ô, CJzinho, o Gordão tá falando que é pra levar teu carro lá, mano, pra fazer um remap. Ih! Ô, Bruno. Ô, Rico. Bora, bora dar um rebenta na Speed que tá aí na rua, gente. Você é rico e você também, né? Vai dobrar um pula-pula você também. É, bora. Pula-pula? Não, mano. Caralho, meu filho. Não, é um bagulho. Se não, se não... Mano, eu agora... Era isso? Perdão. Não, é outra coisa mesmo. Você nunca compra o carro que eu tô fazendo aqui da minha ideia. Vai mesmo? Lacrei, ó. Não, eu tava quase sendo por isso. Que? Lacrou, lacrou, lacrou. Lacrou? Lacrou, lacrou. Lacrei, lacrei. Como que faz pra lacrar? Eu não sei, eu tô aprendendo com ela aqui, ó. Ô, vou ter que multar seu carro aqui, hein, Bruno. Me ensina a lacrar aí, ó. Multar meu carro? Vou ter que multar. Mas você é policial? Eu sou. Hoje eu não tô muito afim de lacrar. Eu guardei, eu guardei. Eu lacrei demais hoje. Agora que a mente já não... Ah, é muito triste o seu carro, tá vendo? Pera, mano. Tá maluco, não. Vou botar aqui, ó. Chat! Vamos no chat dele, mentira. Imagina. Imagina o chat dele, lode esse Zezinho. Caralho, senhor. Imagina, que sonho, mano. Bruno. Mas não, tá maluco, acho difícil. Bruno do B, né? É, mas não tem nada errado no carro não, meu parceiro. Tá, tá, tá. Eu vou ter que multar. Bruno, imagina esse carro aqui, preto, fosco, com neon branco. Tá multado, viu, seu Bruno? Vê aí seus débitos aí. Tem problema, não. Tem problema, não. O dinheiro que ele usa pra pagar o teu uso pra tomar café. Tirou. Meu Deus. Ai, 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 ai. Puta! É isso, mãe? Tá em choque? Ele quase caiu dentro do banco. Só gols de dano, tô caprichada. Ele literalmente tá porna do banco. Ah, Mati, se quiser te... Olha, dá um rolê, aí, você... Não, meu carro até que tem guarda ainda. Deixa eu guardar meu carro ali, depois... Ô Bruno do Pei! Vamos fazer o seguinte... ó ao invés de você quebrar o vidro desse carro aí que nem é um cara que eu conheço tira o vidro dá para mim eu venho daí você faz o que você quiser depois eu moro e vai pegar um é pegar um e da ferrari o vidro aí ó fala aí irmão dá um troquinho para nós aí do pano e aí certeza sim você fala de trabalhar e ainda continua trabalhando pelo amor de deus ó Valde que tá comigo tá bom deixa eu afastar um pouquinho pronto eu vou pensa que você tá resenhando vai se divertir ó ô bruce seu carro tá tá no banco ainda viu vai roubaram quem é que vai fechar vai comer alguma coisa vai andar de corola então deve ter batido você tá trabalhando esquece um pouco a polícia pelo amor de deus vai se divertir Pega o filho do cara que você começou a namorar, leva pro McDonald's. Que isso? Ah, leva pra Apple, eu tô puto. Tá na boxe, jeizinha. É esse cara aqui que você tá namorando? Não! Ah tá, pensei que era. Não é namorado não, ixi! Ixi, eu vim até escutar esse papo aqui. Entendi. É, ela tá namorando. Eu tenho a iPod aqui, tá namorando, aham. Sério mesmo? Tá. Tem filho. Sério? Qual que é o seu filho? Qual que é o nome do seu filho? Caraca, é o filho? É você tio? Ah, não, eu não sou tio. Não, você já tem. Tem a Luna, o Andame. Não, não, eu não tenho filho. Não, eu não sou tio, não. Eu já não aguento comigo, mas imagina eu ter o seu tio. Entendi. Tá de boa? Qual que é o nome dos seus... Fala pra mim. A Flavinha, a Luna, o Andame e o Lobinho. Ah, não. Quem que é o pai do Lobinho? Tem uma pessoa que tá lá em cima, lá, ó. Que vai, já já vai chegar aqui. Mas peraí, qual deles? O Lobinho tem vários pais. Tá lá, ó, ele tá lá, ó. Tá lá. Tá. O que começa com o X? Não. Esse aqui, ó, que é o pai do Lobinho, ó. Ah, e tal, que começa com o X. E tem um outro que começa com o E. Mas o E não é pai dele, não. É. É, é a do tio. É? Sim. Mas e a mulher dele? A mulher dele é meio louca, não é não? Esse dia, eu não tô entendendo, cara. Esse dia, mas pera. O que que você tá namorando? Qual o nome dele? É o Tim. É o Tim? Sim. Mas o Eltinho é pai do Lobinho? Sim. É. É? Aham. Quem que é o moço aqui, hein? É porque... É porque eu pensei que o pai do Lobinho era esse aqui, ó. Que já me falaram. Mano, mas é porque... Você é jovem, é você. É na praça. Tem 30 pais e 30 mães, cara. Ah, tá ligado? Quem que é o seu nome aqui, querido? O meu, Colômbia. Ah, Colômbia? É. Então, Carlos, Jayden, já. O próprio. Eu não sei, a moça levou aqui na praça essa loba. Me lembrou bem. Ah, é sério isso? Que agora você tá dessas também? Cara, eu vi a minha foto forte agora. É, agora você tá dessas também. Olha lá, olha lá o João. O João Robson lá, passando longe lá, foi embora. Já foi, né? Já foi, né? Você não perdeu o teu carro, né? O João Robson. Já foi. Eu tô na praça, eu não tô na igreja, não. Maravilha. Eu, hein? Palagra. Eu tô na biblioteca pra tá falando baixo, eu, hein? Eu tô na praça, eu não tô na igreja. Não sou na igreja, não sou. Fala baixinho. Você quer ficar, fala baixinho? Vamos lá na minha casa que eu falo baixinho do seu ouvidinho. Eu, hein? Fala baixinho. Eu tô na... Eu tô na biblioteca, não sou. Eu, hein? Eu vou embora, fala eu, vó. Cadê meu carro, cara? A mulher levou aqui na praça, velho. Meu Deus do céu. Vô, moça. Eu quero fazer uma consulta com você. Quero saber se eu vou ficar rico, é. De novo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu só vou ter consulta agora, na agenda. Não saiu, ó. Eu tava te procurando. A gente vai ter uma agora, infelizmente. Ué, por que você não pegou meu número então antes? Ó, te deu cinco milzão. Agora. Ah, cinco mil. Tem gente me pagando cinquenta mil. Ah, mas cinco mil é o que eu tenho. Porra, aí é foda, né? Ô, moça, você vai ter que fazer a consulta com você, senão eu vou morrer de ansiedade. Não, eu posso fazer, mas eu só vou ter vaga agora, ó. Eu tenho uma agora oito e meia, tenho uma nove horas e uma nove e meia. Eu só vou ter, eu tenho duas dez horas. Eu só vou ter pra você lá pras dez e meia, onze horas. Ah, isso aí eu já vou tá no décimo terceiro sono, né? Pois é, eu tô com a agenda muito cheia. Mas olha só, se você quiser, anota meu número. Me manda um oi aí. que se por acaso vagar algum horáriozinho entre esses, eu te dou uma ligada e te encontro. Vai, fala aí, qual que é o seu número? 239-273. Qual que é o nome? É Betânia Furacão. Evidente. Evidente? Então você pode ver meu futuro, então. Então pode, né? Pô, já li, já fiz tua previsão. Ah, mas se ele... Mano, foi o futuro não, quero saber se eu vou continuar sendo rico se eu não vou ser mais rico, não. Você nunca foi rico? Ah, mas agora, você ouviu? Agora... Ah, Giovanna, agora eu recebo seis dígitos. Eu não posso ir de perto. Ah, eu quero saber. Pleno, pleno. E agora eu quero saber se vai continuar sendo, se vai decair, entendeu? Você me deu um oi, não me deu um oi. Vai decair. Eu sou zero foco. Vai decair. Essa inveja sua não vai não, viu? Só pobre. Pobre. Obrigado. Ó, eu sendo cancelado em três, tô brincando, ele bota. Aqui, ó... Oi? O que que é evidente? Me falaram também. Oi, isso, eu. Vem cá, vem cá. Deixa eu te mostrar, minha irmã. Vem cá, vamos lá. Vamos lá, Maricamara, pode ser perto do carro. É verdade. Vem cá. Ô, meu filho, o Mimã já mandou um, hein? Mandei um ponto, mandei um ponto. Que aí, vagando horário, eu falo contigo. Tá. Eu tenho meu bebê. Ô, Dakota, eu vou trabalhar lá, viu, com você. Você vai trabalhar comigo? Tava falando com o Bruno do P aqui. Ele vai fazer o teste comigo. Se diz assim. Cadê o meu bebê? Quero fazer o bebê. Vem cá, ô. Cadê a minha bebê? Tá arrumando teu carro na mecânica, hein? Você saber de onde que ela tá? Ah, é esse aqui, ó. Cadê meu carro, cara? Onde que aquela menina levou, Chico? Ela levou. Ela levou aqui na mecânica. Ela tá arrumando ele e vai te levar. Quanto que é? É, fica mil. É, 19 e 17. O que é que foi o... 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 Marcinho Queirozene, fala. Marcinho Queirozene tá falando. É o nome dele. Ah, vamos lá. Achei que eu tava me chamando de Marcinho. Não, não. Vocês viram ali que tá tendo a blitz da forma. Vocês podem nem precisar descer do carro pra comprar o combo. Ali da frente. Dá uma passada lá, meu chefe. Tá isso, Jayzinho. Vamos lá dar uma olhada. Ô, tem que esperar o carro lá que a moça levou pra mecânica. Vamos lá buscar. Vamos lá. Vamos lá. Filha da puta. Espera o entrado, desgraça. Ô, deixa eu te fazer uma pergunta. Hum. Quanto que você... Ó o Bruno do Pé ali de Ferrari ali atrás, ó. Quem? Ó a Ferrari lá atrás na praça. Cadê? Tá lá na praça estacionada, vermelha. É o Bruno do Pé. Será que vai chegar? Ele é rica, essa porra. Cadê? Eu não vou voltar pra nós, não. Não, espera aí, velho. Calma. Ah, ele aí, ó. Eu o quê? Ah? Não. Ah. Ô, Bruno do Pé. Eu acabei de descobrir que você é meu tio, né? É. Seu tio? É, meu pai me mandou mensagem falando que você é meu tio. Posso pedir dinheiro pra você agora. Me dá milzão aí, tio. Me dá milzão aí, tio. Aham. Que doideira é essa? Ah. Quem tu falou isso? Meu pai. Pai. Não, mas aí eu tenho que ir. É. Você tá entendendo isso lá onde? É, agora você tem que ir pra cá seu sobrinho, né? Ó. Valeu, valeu, tio. Tamo junto, tio. Valeu. Vamos embora lá. Valeu, tio. Tamo junto, tio Rico. Caramba, como que ele já tem? Tchau, tchau. 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 Tchau.